Grave acidente em Manhoaçu na BR-116 entre Realeza e São Pedro do Havaí, altura do quilômetro 577. Uma carreta que seguia sentido Caratinga em um determinado trecho, em uma curva, perdeu o controle, atingindo uma outra carreta que seguia em sentido contrário. Ambas as carretas tombaram para um barranco, tombaram para o lado da pista, uma delas veio a cair numa ribanceira aqui ao lado da BR-116. Uma das carretas, a que tombou, estava carregada com leite em pó, a outra vazia. Em razão desta carga derramada, uma situação tensa aqui, com pessoas que estavam saqueando essa carga de leite em pó. A Polícia Rodoviária Federal teve muito trabalho, na realidade está tendo muito trabalho, para controlar tanto a questão do trânsito, quanto a questão deste procedimento irregular tomado por essas pessoas que estão saqueando cargas de leite em pó aqui na BR-116. A Polícia Militar do 11º Batalhão está dando um suporte para os policiais rodoviários federais, no sentido de controlar o trânsito e também controlar essa situação aqui para se evitar os saques que têm ocorrido, infelizmente. De acordo com as primeiras informações, o acidente que aconteceu por volta das 7h30 da manhã, ele envolveu ainda um terceiro veículo, que foi um automóvel. O automóvel, ele seguia sentido manho-a-sul, portanto ele estava próximo a uma das carretas, a carreta que estava vazia. No que as duas carretas, houve o acidente envolvendo as duas carretas, uma tombou atingindo a outra, este veículo também teria, este automóvel também teria sido atingido e com isso os ocupantes dele ficaram feridos. Eles foram socorridos imediatamente pela equipe do SAMU e levados para o setor de urgência e emergência de Manhuaçu. Nossa equipe de reportagem está acompanhando, com imagens aqui do Jorge Augusto, este trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está realizando e também a Polícia Militar, no sentido de tomar providências contra os saqueadores dessas cargas. Infelizmente, muita carga foi levada, muitas caixas de leite em pó foram levadas do veículo que seguia. De acordo com as primeiras informações, nós tivemos acesso aqui, conversamos com um dos caminhoneiros, a carreta que transportava leite em pó, ela seguia de São Paulo para Aracaju, em Sergipe. A outra carreta, em sentido contrário, nós tivemos informação de que o motorista está bem e não teve ferimentos. Até então, as pessoas feridas neste acidente envolvendo três veículos foram os passageiros do automóvel. A qualquer momento, mais informações nos canais Tribuna do Leste, na internet e também pela Rádio Manhuaçu AM. Reportagem Thomas Júnior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.